E aí, presta atenção, hein? Vamos fazer aquela posição com o Fábio. Vamos fazer aquela posição com o Fábio. Bora, bora! Tranquilo, gente, vai. Dá uma balança aqui, ó. Aí, presta atenção! Falei, hein? A gente pode! Pensei lá! Vamos ver aí! Tem que ir pro penal aqui, tem que ir pro penal. Tem que ir pro penal aí, velho. Pensei mesmo, desse lado mesmo, velho. Bora, coração! Pate bem, aí, ó! Tem que meia, pessoal! Vai! Pensei mesmo! Passou! Passou! Boa! É uma bonita posição, carasalho! Pega! Pega! É isso aí! Pega! Vantagem do índio! 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 Boa! É isso aí, moleque! Vai tudo pegar agora! Bora! Pega! Boa! Fechou! Dá um espaço! Vantagem do índio! Tá no espaço! Sete azando! Tão descolta! Vantagem do índio! Vantagem do índio! Aê, vamos trabalhar agora, vamos trabalhar aqui. Vamos trabalhar aqui. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vamos trabalhar aqui. Vem tempo, bora Vem tempo É a postura dela lá É a postura dela lá É a postura dela aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.